Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Mude de Vida com Meditação. Eu sou a Ramili e trago neste vídeo um segredo que você pode estar utilizando na sua casa para espantar Uruca e coisas negativas. Isso mesmo, as energias ficam impregnadas onde a gente mora, pelos próprios moradores ou mesmo por uma visita inoportuna e impertinente que você pode estar recebendo na sua casa. E eu trago neste vídeo, até mesmo a pedido de alguns seguidores, uma dica para que você possa utilizar na sua casa para fazer uma limpeza rápida e imediata. Não sei se você já viu aqui no canal do YouTube um vídeo em que eu te ensino a fazer um spray para afastar energias negativas. Se você não viu, eu te aconselho a assistir, mas aqui neste vídeo eu vou te passar essas dicas mais propriamente para que você possa utilizar na sua casa. Mas de onde vem essas energias negativas? Bom, como eu já disse, podem ser de pessoas que residem na sua própria casa. Eu conheço muitas pessoas que residem com vampiros energéticos, com pessoas que reclamam, com pessoas que são negativas. E às vezes podem ser o pai ou a mãe, o irmão. Quer dizer, você tem que se blindar. Tem que se blindar, você tem que proteger o seu campo energético com relação até mesmo a alguns parentes que não conseguem elevar a própria vibração. E também, às vezes, na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, tem pessoas que aparecem e que, né, possuem uma certa invejinha, possuem alguns sentimentos em que você sabe que é negativo. Esses sentimentos você pode limpar com esta receitinha, que é bem simples e eu vou colocar aqui no vídeo para que você possa copiar e fazer. Mas é para fazer, hein? Em especial se a sua casa está precisando de uma limpeza. Se as pessoas estão brigando, se as pessoas estão impacientes, você mesmo está impaciente. Se tem muita briga, se tem muita confusão, se a sua casa não tem harmonia, está na hora de você saber lidar com isso para que a harmonia possa reinar na sua vida. Esse spray, então, você vai utilizar na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Pode carregar até mesmo na sua bolsa para que, se você encontrar com uma pessoa que é esquisita na rua, depois deste encontro, você vai dar uma esprezada em você mesmo e vai comandar que toda a energia retorne ao universo. Então, os ingredientes são... Anote aí, hein? Um punhado de arruda fresca. Um punhado de alecrim fresco. Um punhado de manjericão fresco. Alguns cravos da Índia. Álcool de cereais. Água. E uma garrafinha para que você possa colocar o spray limpinha e higienizada. Mas eu recomendo que a erva seja uma erva fresca. Você pega alguns raminhos. É só colocar dentro do potinho em que vai ficar, né? O potinho de spray. Todos esses ingredientes. Colocar a quantidade de álcool de cereal indicado. E também a quantidade de água a ser utilizada. E o seu spray está pronto. E aí você deixa descansando por um tempo para que o spray possa efetivamente pegar, né? Aquele poder daquelas ervas. Todas essas ervas e a especiaria que é o cravo da Índia são potentes para afastarem a energia negativa. Então esse spray, essa receitinha para que você possa pulverizar na sua casa, ela é destinada a isto. E aí você pode sempre estar utilizando. Você vai fazer como? Você pode espalhar o spray na sua casa. Se a sua casa está com energia muito pesada. Em especial nos cantos da casa. Aqueles cantinhos, sabe? Que você vai lá. Naqueles cantinhos mesmo do quarto. E no banheiro também pode ser utilizado. No seu próprio quarto, faz uma limpeza junto com uma oração potente para que limpe o seu ambiente e você torne ele uma harmonia. Faça sempre que você sentir necessidade. Eu indico inicialmente. Se a sua casa está muito pesada, a energia é muito densa, faça uma vez por semana. Você percebendo que a energia está reduzindo, que a negatividade está indo embora, você pode espaçar mais. Eu também indico a utilização de cristais e também indico a realização de orações para que haja uma limpeza e harmonia completa. E vê lá, hein? Não vá começar a reclamar e você a ter pensamentos negativos, falar coisas ruins como palavrões ou mesmo jogar praga para sua mãe ou para o seu pai, para o seu irmão. Não, não, não. Neste período da limpeza, procura manter o seu equilíbrio interno. Se você perceber que está saindo do seu equilíbrio, faça roponopono, vá meditar, vá fazer uma oração, vá entrar em contato com a natureza, vá ler um livro, vem assistir a um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E eu tenho certeza que você vai mudar, ó, a sua vibração em um instante. Então, não entra na negatividade. Você está fazendo uma limpeza. Se você faz a limpeza, mas continua sendo negativo, dificilmente você vai ter os resultados que você pretende. Então, neste vídeo, eu indiquei o que você pode fazer na sua casa para evitar rapidamente a energia negativa. A gente vai cortar isso da sua vida. Eu espero que você tenha gostado. A receitinha inteira deste spray, eu vou colocar aqui no link da descrição, tá bom? E o link também do vídeo em que eu explico como fazer este spray de forma mais específica também vai estar aqui para que você possa acessar e aprender fazendo de forma correta. Eu vou finalizando este vídeo por aqui. Gratidão e até o próximo e que você viva com plena harmonia interior e também na sua residência. Gratidão! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri